Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, tô aqui na Praça dos Migrantes, ó, tá vendo como é que tem os brinquedos pras crianças que se divertir aqui, mas eu tava aqui, tô aqui até agora, né, aí eu presenciei aqui uma criança aqui, ó, tava brincando aqui, ó, tava brincando aqui, ó, foi brincar, caiu aqui, enfiou a perninha aqui dentro, ó, tá vendo, ó, a situação como é que tá, ó, tá vendo aí, ó, enfiou a perninha aqui, e acaba machucando gente, então, ó, gente, vamos, vamos conservar isso aqui, vamos dar manutenção, não é só aqui também não, olha aqui pra vocês verem aqui como é que tá também, ó, olha aí como é que tá, ó, tá vendo, ó, olha pra vocês verem aqui, ó, tudo precisando de manutenção, tá vendo, olha aí como é que tá aqui, ó, 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 aqui, ó, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, ó, olha pra vocês verem aqui, ó, como é que tá, como é que tá aqui embaixo também, ó, tem que dar manutenção isso aí, gente, esse pau aqui já entortou, ó, tem que dar manutenção pra pessoal aí, pras crianças brincar aí, sem se machucar, entendeu, mas é isso aí, gente, ó, aqui, ó, pois é, gente, tem esse aqui também, que também já tô, tô, tô destruído, tá vendo, ó, ó, aqui, ó, todo destruído esse aqui, ó, já, aqui já era, ó, vamos no outro aqui também, que já tá rebentado, aí vem aqui também, ó, esse aqui também tá todo desmantelado já, tá tudo precisando de manutenção, segundo informação do pessoal que vem aqui, acabou de falar que outro dia, fiquei sabendo agora, que lá naquele mesmo lugar onde a menina enfiou o pezinho lá, a menina vazou, tudo ficou pendurado com a cabeça, então, gente, vamos dar manutenção isso aqui, ó, vamos, vamos ajeitar isso aqui pra população aqui, ó, aí, ó, todo desmantelado também.